Fala galera, eu sou o Fernando Calais, semana 5 da NFL se aproximando e essas são algumas reflexões de Fantasy Football sobre o que aconteceu na semana 4, sobre o que a gente vai esperar da semana 5 e para o resto da temporada de uma temporada que começou estranha, que começou sinceramente, parecendo que a NFL tem várias divisões quando você vê, por exemplo, times profissionais, como o 49ers, o Dolphins, Chiefs, Bills, Cowboys, Ravens jogando depois vai ver um jogo do Giants, do Broncos, do Bears, do Panthers, parece que a gente está vendo outro esporte não parece futebol americano profissional, às vezes me lembra da minha saudosa NFL Europe que eu inclusive em 2016 estava lá na penúltima final da NFL Europe, quando o Frankfurt Galaxy ganhou do Amsterdam Admirals foi uma goleada, acho que foi 20 a 7, alguma coisa assim, chamava World Ball na época, acabou um ano depois, quase 20 anos atrás então, quando eu vejo o Giants jogar, parece um time da NFL Europe, é muito preocupante, muito preocupante porque tudo que está em volta do Giants nesse momento é um time que a gente estava esperando muita coisa essa off-season a gente se inflou o ego e a bola do Brian D'Abel e do Daniel Jones e o que a gente viu nessas primeiras 4 semanas é um desastre estratosférico, é impressionante é uma loucura e inclusive eu já estou começando a ficar preocupado sobre o futuro do Brian D'Abel se vai ser realmente o que eles chamam nos Estados Unidos de One Year Wonder semana 4 foi frustrante para todo mundo em fantasy, eu tenho vários dos meus times que fizeram pouquíssimos pontos 80, 85 e outros que fizeram 170, 160, foi uma montanha russa e vários times com jogadores relevantes para fantasy football tiveram uma semana 4 muito ruim os Saints, Steelers, Falcons, até o mesmo Packers, que fez um primeiro tempo muito ruim mas depois se recuperou no segundo tempo, deu uma melhorada na imagem mas em geral não foi um bom jogo do Packers, Browns, Bengals e o Giants então assim, eu não me preocuparia com o Chris Olave, de repente com ninguém do Packers não me preocuparia, Bengals já é uma coisa, a gente sabe que Joe Burrow está jogando no sacrifício extremo com essa lesão que ele tem no tornozeiro, na panturrilha vai melhorar? Não sabemos, muitas vezes quando o jogador começa jogando no sacrifício não melhora e o Joe Burrow a gente sabe que ele é um cara que joga lesionado e vai no sacrifício o Bengals não é um dos times mais agressivos da liga, adora correr com a bola é um time muito conservador, então eu estou começando a ficar preocupado com o Jamar Chase principalmente o T-Higgins se machucou, o Joe Mixon também lá e cá agora, sabe, o Steelers também é outro time do lado do Giants que parece uma catástrofe insalvável é difícil a gente ver, não é da filosofia do Steelers mudar durante a temporada e pensar no futuro em reconstrução mas o que a gente está vendo nesse ano, o ataque do Steelers é um desastre um desastre absoluto inclusive, o George Pickens entra nesse grupinho, o Deantra Johnson está machucado o Pat Fremuth também entra nesse grupo de jogadores de rounds teve aí uma região nos drafts de fantasy entre no quinto e sexto quinto e sexto round que assim 90% dos jogadores são um desastre absoluto um desastre absoluto esses running backs de rounds médios esse ano também muito preocupante tudo isso né, o Falcons Arthur Smith o que fazer, né coisa de arquivos chiques né difícil, né difícil imaginar um time que tinha que vai drafta Bidjan Robinson altíssimo no draft o Bidjan Robinson é exatamente tudo o que eles imaginavam e ainda mais e o time é pior com o Bidjan Robinson jogando o que está jogando é impressionante eu não consigo entender como o Falcons não consegue potencializar o talento que eles têm no time com Drake London com o Bidjan Robinson com o Kyle Pitts que cara John Smith hoje é o quarterback titular é o tight end titular do Falcons quando você tem o Kyle Pitts nesse time o Browns apesar desse a defesa extraordinária do Browns tem camuflado muitos dos problemas que o Dishon Watson e esse ataque tem o Dishon Watson tem jogado muito mal vamos ver como é que eles voltam vale lembrar que esse fim de semana a gente na semana 5 já começam os Bais Browns Chargers Bucks Seahawks estão em Bai essa semana se você tem o Kinnan Allen no teu time boa sorte mas assim o Dishon Watson não jogou esse fim de semana dizem que ele está meio machucado não sei o que então ele vai ter essa semana já de descanso são duas semanas para descansar depois tem a terceira semana para descansar para ver se se recupera também se recupera não sei é difícil eu vou ser muito sincero eu não botava fé nesse time do Browns tem pouquíssimos jogadores do Browns mas eu tenho muitos jogadores do Giants nesse momento eu acho que Daniel Jones é o quarterback que eu mais tenho todas as vezes que eu não draftava um quarterback é assim cedo nos drafts Daniel Jones estava praticamente automático em todas as minhas ligas eu tenho muito Daniel Waller o que fazer Daniel Jones hoje você tem que mandar ele no banco inclusive em ligas casuais ligas assim rasas cortar diretamente sem Howard por exemplo é titular hoje antes que o Daniel Jones não falo nem de CJ Strout daqui a pouco eu vou falar dele um unicórnio mas esquece agora o que você faz com o Daniel Waller o que você faz com o Daniel Waller tem que seguir jogando ele tem que ser titular é uma loucura mas você tem que seguir jogando com o Daniel Waller porque apesar do Daniel Waller estar fazendo uma temporada horrorosa horrorosa ele é o Tyrant 12 ele é o Tyrant 12 nessa temporada por quê? porque esse é um reflexo dessa assim esse cara não vou falar eu ia falar lixo mas não é mas assim a posição de Tyrant nesse ano pra Fantasy é um desastre absoluto hoje só existem quatro quatro Tyrants que você pode chegar e escalar no seu time com confiança que são Travis Kelsey Mark Andrews TJ Hawkinson que não teve uma boa semana mas ele tá fazendo uma temporada muito boa também foi um fim de semana atípico do Vikings não consideraria e claro Sam Laporta que eu vou dizer um negócio falando de Dynast você joga Dynast que são essas ligas de Fantasy que você é segundo jogador pra várias temporadas o Keepers em Dynast hoje eu acho que Sam Laporta é o Tyrant 1 geral impressionante mas se você vai lá pra pensar a posição de Tyrant Travis Kelsey que perdeu o primeiro jogo é o único Tyrant que fez mais de 10 pontos em todos os jogos que jogou mas nenhum dos jogos do Tyrant do Travis Kelsey foi pra mais de 20 pontos ou seja aquela vantagem extraordinária que o Travis Kelsey te dava parece que foi já pro espaço então mesmo o Deryn Wallace estando ruim se você tem ele no teu time quem que você vai botar? você fala cuidado com as estatísticas o Colquemette tá aí no alto mas o Colquemette fez um jogo agora de 590 pontos contra o Broncos que é um dos piores times na NFL o Bears é um desastre absoluto então assim não mas se você tem o Deryn Wallace paciência paciência a paciência que você teve com o Alvin Kamara foi recompensada era difícil projetar o que fazer com o Alvin Kamara antes da temporada não era só o castigo de 3 jogos eram os problemas que ele tinha fora de campo que causaram esse castigo essa suspensão de 3 jogos ele tem 28 anos e 28 anos pra running back na NFL hoje é quase 40 em outras posições essa é a realidade e ele vinha sofrendo um declínio evidente de produção nos últimos 3 anos desde 2020 ele é o 41º running back o running back número 41 da NFL em média de jardas por corrida nos 4 anos anteriores ele era o 4º running back ele foi um unicórnio ele foi um espetáculo ele foi um jogador totalmente extraordinário mas ele parecia em declínio o Santos foi contratam um running back profissional no Jamal Williams draftam um running back super interessante no terceiro round do Kendrick Miller tudo parecia que eles isso aí ia ser um comitê esquisito mas aí o que aconteceu os dois se machucaram o Williams e o Miller se machucaram deixaram as bordas abertas pro Alvin Camara chave do carrinho do backfield pra ele 70% de snaps e 16,4% do volume de passes na época dos drafts tava saindo lá pelo oitavo sétimo oitavo round e ele tá com cara de league winner porque se ele continuar com esse volume vai ser complicado a gente sempre brinca que no Fantasy a gente não deve buscar unicórnios mas as vezes quando a gente vê um unicórnio a gente também não pode ignorá-lo eu acho que a gente tá vendo como o Alvin Camara que naquele ano que ele chegou no Saints onde que já tinha Mark Ingram a gente imaginava que ia ser o backfield do Mark Ingram ele chegou e chegando e terminou a temporada eu acho como o running back 3 daquele ano ele era um unicórnio e esse ano eu acho que a gente já encontrou um unicórnio um novo Alvin Camara eu vou fazer o seguinte eu vou chamar o Devona Shane de Alvin Camara 2.0 Alvin Camara 2023 porque ele me lembra muito Alvin Camara pelo estilo pela forma que ele entrou nesse time é um time que naquela época o Saints era um ataque extraordinário como o Dolphins é agora volta a dizer não ignore o unicórnio que a gente acabou de encontrar em Devona Shane se você tem ele na tua liga meu amigo ele é titular absoluto absoluto pro resto da temporada desfrute de Devona Shane como a gente já está desfrutando claro de Pucanacua desde a semana desde a semana 2 porque muita gente claro não imaginava que ele ia explodir na semana 1 hablando de unicórnios CJ Strout parece um veterano já é o quarterback 10 em fantasy em toda a temporada só tem sinceramente ele é o o quarterback 10 mais no ranking mas eu só olha só tem vamos contar Mahomes Hurts Allen Richardson Lamar Jackson Tua Cousins e Love e é ele eu acho que são os 10 tight ends que você pode de repente esses 9 tight ends são os 9 quarterbacks são os únicos que eu colocaria antes na frente do CJ Strout se eu tivesse que apostar num cara para ser titular no meu time para o resto da temporada bom ele não é um unicórnio mas se já li o McLaughlin está disponível nas suas ligas o running back do Broncos que eu acho que ninguém imaginava que ia surgir eu acho que com a lesão do Javonta Williams e o Samajip Ryan totalmente missing in action não vale acho que vale a pena investir no Jalil McLaughlin vamos ver o que acontece e bom Jamar Chase wide receiver 21 Chris Olave wide receiver 27 Calvin Reeder wide receiver 36 e Jalen Wattel wide receiver 55 nessa semana 4 é pânico absoluto mas de todos eles é eu eu estou preocupado com Jalen Wattel porque o Tarek Hill está jogando tanto e está sendo um imã absoluto de targets nesse ataque do Dolphins que o Wattel acabou ficando em segundo plano ele deve ter algum jogo de explosão mas é é complicado confiar nesse momento de Alan Wattel Calvin Reeder pelo menos fez alguma coisa nos 3 targets que ele teve nesse último jogo de Londres mas difícil entender o que o Jaguars está fazendo como o Falcons o Jaguars é outro time que parece não saber aproveitar ou saber maximizar o talento extraordinário que eles têm são dois times que tem talento extraordinário em posições de técnica de habilidade no ataque só que parece que eles não usam o Jaguars tem o Travis Etienne que deveria ser usado como o Devona Shane ou como o Alvin Kamara mas que o Jaguars está usando como se fosse o Derek Henry não o Travis Etienne não é isso o Travis Etienne é um jogador versátil que tem que jogar para os lados para as laterais de forma criativa e não ele está jogando como um running back north south difícil entender o que o Jaguars está fazendo vamos ver esse fim de semana nesse segundo jogo deles seguidos em Londres contra o Bills se eles conseguem mostrar chegar naquela expectativa que a gente tinha antes da temporada com eles volta a dizer Browns Chargers Bucks Seahawks em bye essa semana se você tem o Kinnanali meu amigo boa sorte porque o sonho vai lembrar naquela semana é contra o Cowboys vai ser bye e depois Cowboys esse começo da temporada do Chargers vai ser difícil de manter pelo menos até menos de duas três semanas um abraço até semana que vem o Kinnanali Obrigado.